Laureado Nobel da Paz, Zeramuz, Orta Ateteng e Hirakne, bem que Hirakne participa a conferência Associações Jornalistas Timor-Leste e a Salão Delta Nova Sábado Semana. Orta Ateteng, mandato oitavo governo Seremata e Atinanduane Laran, no neteng que realiza promessa Hirakne Behatou-Onabapov durante a eleição. Projeto de lei de famosão, é o teterismo que hirakne. Se Hau Maga Primeiro-Ministro, Hau Maga Governo, Hau Maga Kark, Hau Maga Primeiro-Ministro, Hau Maga Primeiro-Ministro, Carturia, Hau Primeiro-Minia Fati, Hau, suba diria, ok, Hau e ti na Rua, ti na Rua Ovalu. E, então, agora, isso é ano 2021, 2020. Então, dezembro, né, ali, cá foi António. Acerrado o orçamento em 2020, orçamento em 2021, e execução do orçamento. E depois, em 2022, né, fatigado na eleição presidencial, embora o governo lá não parte, né, mas... E, então, a atenção, um belimento. Então, o dia que lhe prioridade, Rua Católica Lima, máximo, né, bem, belia efeito positivo para o povo, para eleitorado. Agora, lei de famosão, né, atua. Então, a cliente é de democracia, a cliente é de economia, resolve de nenhum problema social. A m'haula fier, que, mesmo que tenha jornalistas, e a rototo, a quere grongranga, tolo que o governo, um tunzai, nem a de impacto valeva desenvolvimento, para lá, a não ser que o ministro tirou todo estranho esquerdo, na serviço. Portanto, a vó, tese nem prioridade. A vó, prioridade, pode. A também a questão, né, ministro do assunto parlamentares na comunicação social, Francisco Pereira Zerónimo, até tem, e a parte, se dá o que lhe for comentário, também é o que o seu lei criminaliza a difamação, se dá o que apresenta para o conselho ministro. Pois, são governos, né, lembranças, né, pois, tá lá, de proteção civil, silhada a discussão, entidade glybernar e ativar o nomeou, se não, né, o que a opinião saída é a lei, né. Eles, assim, você ja... ... quando, sim, apresenta-me, eu já estou dizendo como opinião pública é a cara que saída. Peguei, agora Texas participating swastando o Conselho ministro, mas cal premièreところ, nós temos, Our alteène gobierno jurídico agora temos um, Obrigado, ministro da Justiça. Se você não me perguntar se é o Bahira, se você não me perguntar, se você não me perguntar. Eu tenho a ver, se eu for, 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 se eu for. Se eu for, 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 se eu for. Durante, na sociedade civil, organização feita no nosso movimento universitário Timor-Leste ou na sirene lamentação, quando é esboço, lei refere, também considera se chamada liberdade imprensa, não liberdade expressão e a Timor-Leste. Se dá-lhe Fatima Ferdi Suárez, Xiemen.